Síndrome postural, ortostática, taquicárdica ou taquicardizante, meu Deus do céu, que nome é esse? A famosa POTS, um tipo de desautonomia que ficou aí bem conhecida depois da COVID. Isso porque infecções virais podem ser aí uma das causas da desautonomia. Na POTS, também conhecida por taquicardia postural, o seu coração ele acelera muito, acelera além do limite do normal que é fisiológico quando uma pessoa comum levanta. Ou quando você se mantém em pé, que também é conhecido por ortostase, depois de algum tempo. Pro diagnóstico da POTS, tem que ter um aumento na sua frequência cardíaca maior ou igual a 30 batimentos por minuto. Se você tiver menos de 20 anos, se for mais jovem, aí essa diferença vai pra maior ou igual a 40 batimentos por minuto. E esse aumento tem que se manter por um tempo aproximado de 10 minutos. Ou quando a sua frequência cardíaca fica maior ou igual a 120 batimentos por minuto, também nesse tempo aproximado de 10 minutos. E também sem alteração significativa aí da pressão arterial. As desautonomias, entre elas a POTS, pode acontecer aí depois de cirurgia, depois de algum trauma físico, como um acidente de carro, por conta de doenças primárias, doenças de base, que a gente chama, por exemplo, a síndrome de alergianos. Muito comum também nos diabéticos e depois de infecções virais, como a COVID. É muito importante também descartar outras possíveis causas, né, como algum problema na tireoide, problemas cardíacos. Geralmente é um neurologista ou um cardiologista que vai acompanhar o seu quadro. É muito difícil o tratamento da POTS, não tem um protocolo, sabe, não tem um remédio que, ah, toma, você vai tomar isso e você vai conseguir ficar bem. É tudo muito de caso a caso, muito de teste, você e o médico que vão conseguir chegar aí no consenso de qual medicação é a mais ajustada pra você, às vezes de acordo com outras patologias que você já tenha. Por isso que é muito importante que você tenha aí um profissional, um médico que te acompanhe de pertinho, que você tenha confiança se caso alguma coisa acontecer, você pode ligar, perguntar, chamar. Seja um médico investigativo, que tenha muito interesse em tentar te ajudar, encontrar alternativas, estudar junto com você a melhor maneira de te tratar. Porque é um grande desafio tratar a desautonomia. Eu convivo com a POTS há quase três anos e no dia a dia é muito difícil de controlar os sintomas. Mas o meu coração acelera com coisas muito bobas, né, por exemplo, juntar uma coisinha no chão, levantar do sofá, levantar da mesa depois do almoço. Então você tem muito cansaço. Porque imagina, né, o coração tá o tempo inteiro ali agitado a mil, como se você tivesse o tempo inteiro correndo. É muito exaustivo, fora as limitações de que você não pode ficar numa fila, não pode ficar em lugares que você vai ter que permanecer em pé por algum tempo maior. Idas ao mercado é mais complicado também. Porque a taquicardia, ela também não vem sozinha, né, ela vem junto com uma dor de cabeça muito forte, pelo menos no meu caso, né. Às vezes enjoo, uma certa tontura, tremores, névoa mental, que é aquela condição que você fica confuso. Enfim, são muitos sintomas no dia a dia. Você conhece alguém que tem pote? Ou então você tem pote? Teve isso depois da Covid? Conta aqui nos comentários e também se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema. Fui! Beijos!